Aprender crochê com Ednir Crochê. Crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem e na sequência oito correntinhas. Com oito correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo, formando um anel. Sem laçar o fio, introduzimos aqui na primeira correntinha feita, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da aguda. Vamos trabalhar aqui dentro dessa argolinha. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anelzinho, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anelzinho, terceiro ponto alto. No mesmo lugar, quarto ponto alto. No mesmo lugar, quinto ponto alto. Vamos fazer aqui dentro um total de vinte e quatro pontos altos, contando com as três primeiras correntes. Com vinte e quatro pontos altos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nas três primeiras correntes, de cima para baixo, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio, passar pela correntinha, passar pela laçada da agulha. E vamos iniciar a segunda carreira. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no mesmo lugar, onde fizemos o ponto baixíssimo, e vamos fazer um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, vamos fazer três correntes. Agora, aqui, vamos fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Sem laçar o fio, vamos contar aqui. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, de baixo para cima, introduzimos. Na quarta correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Fizemos aqui um ponto baixíssimo e formamos uma argolinha. Vamos fazer mais, fizemos três correntes para subir. Então, aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntes para descer. Sem laçar o fio, vamos pular aqui o primeiro ponto, que costuma ficar bem espremidinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Introduzimos no ponto da frente e fazemos um ponto baixo. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer mais uma vez. Três correntes de separação. Agora, oito correntes. Aqui dá um total de onze correntes. Sem laçar o fio, de baixo para cima, uma, duas, três. Na quarta correntinha, sem laçar o fio, introduzimos na quarta correntinha, laçamos o fio e fazemos um ponto baixíssimo. Três correntes para descer. Sem laçar o fio, vamos pular um, dois, três. E introduzimos no ponto da frente e fazer um ponto baixo. Então, nós vamos copiar o que nós fizemos daqui, exatamente igual, dando toda a volta até chegarmos no final da carreira. Terminamos a carreira com um total de seis argolinhas. E vamos unir essa última argolinha e, ao mesmo tempo, fechar a carreira. Vamos pular um, dois, três pontos, sem laçar o fio. Vamos introduzir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que nós fizemos, debaixo das primeiras correntes. Laçar o fio, passar dentro do ponto baixo e dentro da laçada da agulha. Fechamos a segunda carreira e vamos iniciar a próxima carreira. Para iniciar essa carreira, nós vamos iniciar aqui, ó, dentro da argolinha. Então, nós vamos levar o nosso fio em pontos baixos até esta argolinha. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó. Na primeira correntinha, laçar e puxar, passar pela agulha. Introduzir na segunda correntinha, laçar e puxar, passar pela agulha. Introduzir na terceira correntinha. Laçar e puxar, passar pela agulha. Introduzir dentro da argolinha, laçar e puxar, passar pela agulha. Se quiser cortar o fio aqui e iniciar aqui direto dentro da argolinha, também pode. Então, veja. Aqui nós estamos com o fio dentro da argolinha. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto. Nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Vamos fazer dentro desta argolinha, um total de dez pontos altos. E voltamos novamente. Fizemos dez pontos altos do lado direito da argolinha. E vamos fazer dez pontos altos, descendo aqui do lado esquerdo. Antes disso, vamos fazer três correntes de separação. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha, primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Vamos repetir aqui, o grupo com dez pontos altos. Vai ficar assim. Fizemos dez pontos altos para descer e completamos a argolinha. Agora, nós vamos repetir isso aqui na argolinha da frente. Quando a gente faz o décimo ponto alto aqui, o último ponto alto, já laçamos o fio, já introduzimos aqui, ó. Dentro da próxima argolinha, e já fazemos o primeiro ponto alto do grupo. Segundo ponto alto. Então, dentro desta argolinha, nós vamos repetir o que nós fizemos na primeira argolinha. Vamos fazer dez pontos altos para subir, três correntinhas de separação e dez pontos altos para descer. Vai ficar assim. Copiamos na segunda argolinha o que nós fizemos na primeira argolinha. E aqui, repetir tudo igual. Quando nós terminamos aqui, fizemos o décimo ponto alto, nós já laçamos o fio, já introduzimos dentro da argolinha da frente e vamos repetir. Vamos copiar tudo igual. Dez pontos altos, dez pontos altos, três correntes de separação e dez pontos altos. Vamos copiar na terceira argolinha, na quarta, na quinta, na sexta argolinha. Tudo igual e voltamos juntas novamente. Preenchemos as seis argolinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, prendendo a última argolinha na primeira e fechando a carreira. Sem laçar o fio, nas três primeiras correntes aqui do início, de cima para baixo, introduzimos na primeira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. E vamos começar aqui a próxima carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto alto da frente e fazer um ponto baixíssimo. No ponto alto da frente, um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com o fio, levando o fio até o sexto ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegamos no sexto ponto alto e vamos iniciar aqui. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto, este é um ponto alto. E vamos fazer três correntes de separação. Laçar o fio, introduzir dentro do espaço de correntinhas e vamos fazer aqui um grupinho com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos puxar aqui um pouquinho pra ganhar espaço dentro das correntinhas. Vamos fazer três correntes de separação, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e repetir os quatro pontos altos. Segundo, terceiro e quarto ponto alto. Vamos repetir desse lado aqui, essas três correntes aqui. Então, vamos fazer uma, duas, três correntes. Laçamos o fio, veja, aqui quando fizemos o ponto alto no sexto ponto, sobrou quatro pontos. Então, aqui nós vamos pular um, dois, três, quatro, introduzir no ponto da frente e fazer um ponto alto. Observe que dá seis de baixo para cima, tá vendo? Vamos fazer, laçar o fio, vamos introduzir aqui. Aqui terminamos, tá? Vamos repetir isso aqui, aqui na argolinha da frente. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Introduzimos no sexto, fazemos um ponto alto, três correntes, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas da frente. E vamos repetir aqui, o que fizemos na primeira. Quatro pontos altos, três correntes e quatro pontos altos. Vai aqui no meio, ó, vai ficar assim. Então, nós vamos repetir esse leque e voltamos. Repetimos o leque com quatro pontos altos, três correntes e quatro pontos altos. E aqui, vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui. Vamos fazer três correntes de separação, laçar o fio, vamos pular um, dois, três, quatro, introduzir no ponto da frente, fazemos um ponto alto. Laçamos o fio, vamos aqui pra próxima argola, um, dois, três, quatro, cinco, seis, introduzimos no sexto ponto, um ponto alto. Vamos repetir essas três correntes, duas, três, laçamos o fio, Vamos para o espaço de correntinhas da frente, repetir aqui, tudo igual. Quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. E depois, vamos copiar. O que nós fizemos aqui no primeiro e no segundo, vamos copiar aqui no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto motivo, até chegarmos no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos o último motivo, vamos prendê-lo no primeiro motivo e fechar a carreira ao mesmo tempo, sem laçar o fio. Nas três primeiras correntes aqui, que é o nosso ponto alto, de baixo para cima, vamos introduzir. Na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar dentro da laçada da agulha. E vamos fazer aqui a próxima carreira. Uma, duas, três correntes. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Três correntes de separação para acompanhar esta carreira de baixo. Vamos laçar o fio e introduzir no ponto alto da frente, um ponto alto. Laçar o fio e introduzir no ponto alto da frente, um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto. Laçar o fio e introduzir dentro do espaço de correntinhas, um ponto alto. No mesmo lugar, segundo ponto alto. No mesmo lugar, terceiro ponto alto. No mesmo lugar, quarto ponto alto. Fizemos um grupo de quatro pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Com quatro que fizemos aqui, temos um grupo de oito pontos altos. Vamos puxar aqui pra ganhar espaço dentro do espaço de correntinhas. Três correntes de separação, laçamos o fio e introduzimos dentro do espaço de correntinhas, primeiro ponto alto. No mesmo lugar, segundo ponto alto. No mesmo lugar, terceiro ponto alto. No mesmo lugar, quarto ponto alto. No ponto alto da frente, quinto ponto alto. No ponto alto da frente, sexto ponto alto. No ponto alto da frente, sétimo ponto alto. No ponto alto da frente, oitavo ponto alto. Acompanhamos aqui as três correntes de separação, laçamos o fio, veja, aqui nós temos um ponto alto do lado direito, um ponto alto do lado esquerdo. Vamos introduzir aqui, ó, no meio dos dois pontos altos e fazer um ponto alto. Três correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, um ponto alto. Vamos repetir aqui o que nós fizemos no primeiro motivo. Vamos fazer oito pontos altos, três correntes e oito pontos altos, do mesmo jeito que fizemos aqui. Copiamos aqui no segundo motivo o que nós fizemos no primeiro e vamos repetir essa separação entre um e o outro. Olha, três correntes aqui, vamos fazer as três correntes, laçar o fio, veja, um ponto alto do lado direito, um do lado esquerdo. Vamos introduzir aqui no meio dos dois pontos altos e fazer um ponto alto. Três correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente e vamos repetir o que nós fizemos no primeiro e no segundo motivo. Oito pontos altos, três correntinhas, oito pontos altos. E vamos copiar o que nós fizemos no primeiro e no segundo motivo, em todos os outros, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos a carreira e vamos fechar com ponto baixíssimo. Três correntes, sem laçar o fio, temos seis correntes aqui na frente. De baixo para cima, na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. E agora, aqui, vamos fazer uma carreirinha de acabamento. Vamos fazer uma correntinha, onde nós vamos fechar a carreira depois. Sem laçar o fio, introduzir no espaço de correntinhas, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Temos o grupo de pontos altos da frente, vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Até chegarmos no espaço de três correntinhas. Aqui no espaço de correntinhas, vamos introduzir, laçar e puxar. Duas laçadas na agulha, laçar o fio, passar por dentro de uma laçada. Laçar o fio, passar por dentro de duas laçadas. Fizemos um ponto baixo alongado, pra aumentar ainda mais aqui um pouquinho o nosso biquinho. Vamos fazer três correntes para um ponto picô. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó. Por debaixo desses dois fios, antes da correntinha. Vamos laçar o fio, passar pelos dois fios, laçar o fio, passar por dentro das duas laçadas. Fizemos um ponto picô, vamos introduzir no mesmo lugar, laçar e puxar. Laçar o fio, passar por dentro de uma laçada. Laçar o fio, passar por dentro de duas laçadas. Fizemos um ponto baixo alongado, um picô e um ponto baixo alongado. Aumentamos aqui ainda mais o nosso biquinho. Aqui, vamos descer, introduzindo no ponto à frente, um ponto baixo. No ponto à frente, um ponto baixo. Vamos fazer isso até o último ponto alto. No último ponto alto, terminamos este primeiro bico. E vamos fazer igual fizemos lá no início. Sem laçar o fio, introduzimos no espaço de correntes, um ponto baixo. Introduzimos no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos pular o ponto alto, introduzir no espaço de correntinhas da frente, um ponto baixo. No espaço de correntinhas da frente, um ponto baixo. Assim que vai ficar o espaço entre um bico e o outro. Vamos introduzir aqui, no ponto alto da frente, um ponto baixo. Seguir com pontos baixos e vamos copiar. Do mesmo jeito que fizemos aqui no primeiro. E nesse espaço entre o primeiro e o segundo, vamos fazer tudo igual em todos os outros bicos. Até chegarmos aqui na correntinha de início. Terminamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó. No primeiro ponto baixo que fizemos, laçar e puxar, passar por dentro da laçada da agulha. Vamos laçar, passar por dentro da laçada da agulha e cortar o nosso fio aqui para o arremate. Vamos levar este fio para o lado aqui de trás. Olha, descer ele por aqui, cortar bem rente, cortar o fio do início do trabalho e está pronto o nosso pega-panelas. As amigas que estão assim no início do crochê, uma dica aqui. Você observa que esse fio feche, ele não é um fio obediente, tá vendo? Então, aqui o que eu vou fazer? Vou virar pelo avesso, vou colocar um pano de prato e vou passar com ferro de passar roupa. Para o fio ficar bem uniformizado, bem bonitinho. Colocamos um pano entre o ferro e o trabalho em crochê, para a temperatura não tirar o brilho do fio. E aí, eu volto em seguida, colocando aí na frente a foto do nosso pega-panela, modelo estrela, já passadinho, prontinho para vocês. Ok? Obrigada pela sua companhia, amiga de perto, amiga de longe, amiga que está passando por aqui nesse momento. E até o próximo videoaula com mais uma novidade em crochê. Se Deus quiser e ele adquirir. Se Deus quiser e ele adquirir. Se Deus quiser e ele adquirir.